Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar, pois o Band Motores de hoje é um programa especial com a participação de vários executivos do mercado de veículos para falar do trabalho de retomada do segmento automotivo e reconstrução do Rio Grande do Sul pós-tragédia climática que devastou o Estado. E tudo isso, o Band Motores, que já está no ar, meus campeões! É, meus campeões! E para falar sobre o nosso mercado automotivo e essa retomada, dois convidados especiais. José Luiz Moreira, tudo bem, meu campeão? Tudo ótimo, Marcelinho! Prazer estar contigo aqui no estúdio. Obrigado por nos atender, por esse programa super especial. Jefferson First Now, obrigado, meu campeão! Tudo bem, Marcelinho! Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui falando do nosso setor. Pois a gente quis justamente fazer um programa diferente hoje para falar do segmento automotivo nesse, eu acho que, retomada, pós-tragédia. Vida que segue, pé no acelerador. Jefferson, que é o presidente de 5Div, Fenabra, VRS... Dá para a gente falar acelerando, que é uma palavra que tu usa sempre. É importante dizer que, mesmo com tudo isso que aconteceu, nós tivemos das 720 concessionárias 300 que foram atingidas nas suas estruturas. Em nenhum momento o mercado deixou de ser assistido, principalmente na parte do pós-vendas e na assistência técnica. Todas as concessionárias deram um jeito de atender o mercado de alguma outra forma, em outras instalações. Ninguém ficou sem assistência técnica nesse período. E agora sim, com o retorno do Detran, que voltou a operar no dia 27 de maio, aí sim, a gente vem para o mês de junho agora, para realmente fazer um mês para esquecer o mês de maio e retomar a força de vendas do Estado do Rio Grande do Sul. José Luiz Moreira. José Luiz, essa retomada que a gente fala, porque a mobilidade é tão vital no nosso dia a dia. E as pessoas precisam do seu automóvel, muitos perderam o seu carro, a sua mobilidade, mas agora vocês estão num caminho, digamos, de reconstrução, mas de retomada. Eu acho que as pessoas estão entendendo isso, né? Sem dúvida, a nossa matriz de deslocamento, ela é rodoviária. Independente se ela é urbana, se ela é intermunicipal ou interestadual. O transporte público não é o nosso forte, como o transporte de massa, então a gente utiliza do carro, seja ele para uso próprio, até mesmo para carros como aplicativo. Então o que eu vejo é que a perda, e não estou aqui para fazer auditoria do número apontado, mas 200 mil carros é emplacamento de alguns anos. Então isso significa que se não os 200 mil, um bom percentual terá que ser reposto. E será reposto por uma necessidade obrigatória. Agora, o que nos coloca ainda em ponto de atenção é de que forma a economia nutrirá essa reposição. Então esse é o grande desafio. Porém, a gente entende que o percentual de carros com seguro vai fazer com que o negócio não seja estático. E sim, haverá uma retomada ao natural. Boa! Dentro dessa retomada, nesse programa especial, a gente quer ouvir um pouco das pessoas envolvidas em todo o Rio Grande do Sul. Pois agora, meus campeões, nós vamos até a cidade de Lajado, falar com o Rogério Vink, que ele também tem um recadinho para a gente. Diga aí, meu campeão Rogério. O Vale Taquari, como todos têm conhecimento, passou por três eventos climáticos bastante complexos, especialmente agora este último de maio. Como o vale é cercado por montanhas e possui muitos rios, especialmente o Rio Taquari, um dos motivos da prosperidade dessa nossa região, agora ele nos causou profundos problemas humanitários e consequências econômicas bastante significativas. Mas as pessoas e os empreendedores daqui estão bastante imbuídos de reconstruir suas unidades familiares e seus negócios. A união e a solidariedade têm sido impressionantes e os esforços de recuperação estão em todas as unidades, todas as cidades estão bastante avançadas aqui no Vale Taquari. Com apoio externo, especialmente para reestruturar a cadeia logística desta região, atividades e iniciativas empreendedoras, como a indústria de alimentos, como o setor de proteína animal, o agronegócio, vão puxar o setor de comércio e serviços, especialmente a atividade de veículos, tanto veículos pesados, veículos leves, motocicletas, que é muito importante e com grande repercussão no mercado local e até estadual. Essa atividade econômica sendo reestruturada, temos certeza que a região do Vale Taquari vai continuar sendo um grande espaço de oportunidades que vai contribuir de maneira muito efetiva para a recuperação econômica do nosso estado do Rio Grande do Sul. Os empreendedores e as pessoas aqui do Vale Taquari entendem que essa recuperação vai acontecer logo ali na frente, é viável e de maneira bastante positiva a gente está trabalhando nesse sentido e vai fazer parte da recuperação econômica do nosso estado do Rio Grande do Sul. Maravilha, obrigado, obrigado. Jefferson, como é interessante a gente ouvir as várias regiões do nosso estado, né, Jefferson, essa mobilidade. Tu sabe que o VINC foi um dos primeiros concessionários que eu conversei logo que começou esse episódio. E a primeira coisa que ele me pediu, nós temos que reestabelecer a mobilidade no estado do Rio Grande do Sul, até porque eles ficaram ilhados, tá. Esse foi um dos primeiros pedidos que nós fizemos via Fenabrave, inclusive buscando, junto com a Fenabrave Nacional, contatos em Brasília, para que fosse reestabelecida a mobilidade que tivessem as pontes e as estradas para ligação lá com o Lajeado. E é interessante a gente falar que o Vale do Taquari era uma das regiões, entre as três regiões que mais estavam apresentando crescimento no setor automotivo nesse ano, tá. Inclusive com novos investimentos, com novas concessionárias, com troca de proprietários de concessionários. Então a movimentação do setor automotivo no Vale do Taquari era muito interessante e agora a gente espera sim a retomada e deve começar por lá. E o Juvin, que é um concessionário de muito tempo, que tem uma cabeça muito boa, ele é até a frente um pouco do movimento nosso dos concessionários ali e vão se recuperar em seguida. E nós seguimos aqui, todo o Rio Grande do Sul, né, unido. E agora a gente vai até Pelotas falar com o Realdir Furtado, porque também tem o seu destaque aí. Fala aí, meu campeão. Sobre a retomada dos negócios, vemos aí um novo começo cheio de oportunidades. Maior a diversidade que já o povo gaúcho enfrentou. Nunca antes foi visto isso. Só que não adianta só falarmos nisso. Temos que buscar a melhoria, temos que buscar a superação. Nessa nova fase, em nossos negócios, nas relações com as pessoas, aprendemos muito. A garra do povo gaúcho, historicamente, é muito grande. O gaúcho sempre soube lidar com isso, soube evoluir com isso. E é hora de canalizar essa energia para reconstruir tudo e crescer ainda mais. É uma fase de retomada, é um momento de renovação. Revisar processos, fortalecer as nossas estratégias, buscar a inovação. Porque aprendemos lições valiosas. Sim, aprendemos a duras penas. Mas que nos preparam para um futuro ainda melhor, fazendo mais com menos esforço. E a solidariedade, o espírito de comunidade que vimos florescer durante esse período difícil, realmente foi fantástico. E estamos unidos, muito mais unidos do que nunca. E com um compromisso renovado. Nossos valores e nossas missões, nossos valores e missão se fortaleceram. Ficaram mais claros nesse momento. Teremos aí um nível de dedicação ainda maior. Será necessário isso realmente, focado em oferecer excelência e superar expectativas em nossos produtos e serviços. A recuperação não é apenas um retorno ao que éramos antes, mas é uma transformação. Muito bom. Zé Luiz, a gente percebe que as equipes parecem que estão mais unidas, mais focadas com um objetivo muito definido, não te parece? Você como líder de um grande grupo. É, a sensibilidade ela é percebida, até porque não se trata só de negócios, se trata de famílias, se trata de colaboradores envolvidos, se trata de clientes que passaram por tudo que passaram. E a questão, o próprio Vim que fala ali em recuperação, a indústria, a indústria alimentícia, é que todos os elos estão conectados. Porque se tu produz o alimento, tu tem que transportar o alimento, o representante daquela marca tem que chegar no ponto de consumo para que a capilaridade da indústria ocorra. E o furtado lá fora, a questão de eficiência ali. Eu acho que a reinvenção dos negócios já vinha acontecendo numa velocidade muito substancial. Em especial o Rio Grande do Sul, nós teremos que fazer mais com muito menos. Essa é a nossa realidade. E não por isso a gente vai deixar de fazer aquilo que a gente já sabe fazer. Até porque a indústria, quando envolve automóvel, a cada um funcionário na fábrica, são mais 11 indiretos até chegar o cliente, o carro, na ponta. Cada funcionário que tem dentro da indústria automotiva, até o carro chegar acabado no consumidor final, tem mais 11 empregos. Então a relação que o automóvel gera, ele não é só de consumo, ela é mais uma relação industrial, geradora de emprego e renda. Para nós como comunidade e principalmente para nós como revendedores dentro desse processo. Bacana, bacana. Mas vamos falar agora também com o Rogério, que juntamente com vários integrantes de grupos de jet ski, que a gente viu muito isso, participou meio que diretamente do salvamento de centenas de pessoas. Fala aí, meu campeão. Bem, pessoal, além de ser funcionário de motocicleta e de náutica aqui em Porto Alegre, eu sou morador da Ilha das Flores e participei ativamente aí já quase todo mês, desde o início da crise. Primeiramente, salvamento de pessoas, principalmente na região das ilhas, onde os jets foram fundamentais para poder fazer o salvamento, uma vez que tinha muita correnteza e outro tipo de embarcação não teria condições de fazer o salvamento de forma rápida. Então, em dois dias ali, praticamente um dia e meio, dois, nós conseguimos a turma do jet ski aqui de Porto Alegre, conseguiu retirar milhares de pessoas das suas residências, numa condição muito difícil, então foi muito importante. Quanto ao mercado de motocicletas aqui, como o pessoal me perguntou, a maioria das condicionárias não foi afetada. A nossa loja fica no Farrapos aqui, nós chegamos a ter água aí em torno de 30 centímetros, a Farrapos é um pouco mais alta que os bairros internos aqui do Navegantes, então afetou muito pouco a loja, a não ser sujeira na loja mesmo, né? As motos, a maioria delas ficaram no segundo piso, então a gente teve uns 10 dias mais ou menos, uns 10 dias mais ou menos, para poder colocar em ordem a casa aqui e estamos iniciando as operações aqui. A nossa loja de canoas já está em operação, falou uma semana só, apesar da cidade ser bem afetada, ela não foi nada afetada. Mas em geral está tudo bem e eu acho que fica uma lição aí para a gente, para o nosso governante, principalmente, de poder preparar a nossa região metropolitana aqui para poder receber esse tipo de catástrofe, que a gente sabe que teve uma série de erros aí, de falta de manutenção e de outras coisas que nos prejudicaram aí, tanto na questão de inundação da cidade, como até no salvamento, né? Por vezes eu tive que pegar o jet e tirar da água ele duas ou três vezes por dia para poder passar de um lado para o outro da cidade em função de problemas de locomoção aqui dentro. Mas vamos passar por essa situação aí e espero que a gente consiga sair muito melhor dessa do que vinha antes. Com certeza, né? Esses exemplos aí servem para nós, com certeza. Vamos agora para um breve intervalo comercial, tá? Vamos pisar no freio, breve intervalo comercial, mas após o intervalo vamos seguir com esse programa super especial, falando da retomada do setor automotivo dentro desse momento de catástrofe climática que a gente vive aqui no Estado. Breve intervalo. Tchau, voltado. Estamos de volta, nosso banho de motores aqui, falando desse momento especial aqui de retomada. E tem um assunto que vários perguntam e agora eu vou pedir falar com os especialistas. Muitos viram, né? Vários vídeos sobre os carros alagados, submersos. Como é que ficam esses carros? Jefferson, presidente de Cinco Divi, Fenabrave. O que acontece agora? A pergunta que todo mundo quer saber. Falam em 200 mil carros que ficaram embaixo d'água. A gente acredita que seja próximo desse número. Desses 200 mil carros aí, em torno de 35 a 40 mil carros têm seguro e vão ter a reposição por intermédio das seguradoras, que é uma das coisas interessantes. E aí falam assim, ah, mas e os carros zero quilômetro? São 2 mil carros zero quilômetro? Primeiro que se estima que chegaram em torno de mil, mil e duzentos carros zero quilômetro. Não foram 2 mil carros zero quilômetro que foram perdidos. E aí cada montadora teve um procedimento. Mas o importante é dar tranquilidade ao consumidor que estes carros zero quilômetro não vão ir para o mercado. Ou eles foram indenizados por seguradoras e vão a leilão, nos leilões de veículos. E aí sim, eles podem eventualmente retornar ao mercado. E um dos trabalhos nossos do sindicato é estar pedindo para o Detran que cada carro desses que passe pelo leilão tenha um registro no documento, que foi um carro que sofreu uma perda total, um leilão ou que teve o alagamento. Parte das montadoras, como é o caso da nossa montadora, trocou os veículos zero quilômetro. Então, simplesmente, nota fiscal, devolução, os veículos voltaram para a fábrica e nós estamos recebendo veículos novos. E independente disso, o sindicato também fez um convênio com uma empresa de leilões para que os carros que não tenham esse destino de perda total ou devolução para a fábrica, para que eles sejam leiloados. E nós, concessionários, vamos estar vendendo veículos zero quilômetro que não foram afetados pela enchente. Muito bom, bem tocado, bem tocado no assunto. Mas nós vamos continuar falando. E a gente, o Rogério, até é do segmento de motos, mas a Andréia também tem o grupo Comalto e também nos mandou uma mensagem. Fala aí, Andréia. Olá, tudo bem? Meu nome é Andréia, sou diretora da Comalto, concessionária Honda de Novo Hamburgo, Caxias do Sul e Sapiranga. Desde o início das cheias, estamos trabalhando em contingência, mesmo que a gente não foi atingido pelas águas. Nossa concessionária ficou sem faturamento praticamente 30 dias em função da paralisação do DETRAN. E a economia, ela como um todo, ela requer mobilidade. Então, eu acredito que o nosso produto, ele tem uma porta de entrada para a retomada dos negócios no Rio Grande do Sul. Então, a gente está com cautela, mas pensando de uma forma muito positiva em melhorar a economia como um todo. Claro que a gente vai depender do nível de desemprego e de implência, mas a gente acredita que a médio e longo prazo isso vai se estabilizar. Acredito que o Rio Grande do Sul poderia melhorar muito a questão da mobilidade nas rodovias que foram danificadas. Já fazeu pensar em motovias para as motocicletas, assim como em São Paulo, onde as motocicletas tivessem um corredor específico para elas, para desafogar o trânsito e também reduzir o número de acidentes. Desejo que tudo passe logo, né? Estamos trabalhando várias ações solidárias com a comunidade local, com os colaboradores da rede, né? E tudo isso vai passar, tá? A gente está junto com o Rio Grande do Sul. Vai passar com certeza, André, com certeza. Zé Luiz, se falarem, vai passar. E as pessoas perguntam, porque muitas já receberam, inclusive, até o pagamento do carro que estava no seguro. Enfim, está girando dinheiro no mercado. Vocês estão fazendo condições especiais? Eu sei que o montador talvez ajude. Mas é um bom momento, na verdade, de negócios interessantes para o consumidor final, né? Perfeitamente. O movimento que já está acontecendo, a gente já percebe, é a questão da reposição do carro. Também está sendo a oportunidade de utilizar o dinheiro do seguro, porque, em geral, os imóveis não são cobertos por enchente, né? Por alagamento, quando é algo de sião para baixo, mas não de baixo para cima. Então, tem muitos negócios, pequenas empresas, pequenos negócios, que não tem a cobertura de seguro. Então, o que a gente já percebeu é que o cliente tem um carro assegurado, valor maior, ele está recebendo indenização e está comprando um carro um pouco menor, e utilizando parte desse recurso para aplicação, para salvar o seu negócio, pequena empresa, como seja a necessidade. E, por outro lado, o que está acontecendo bastante, até com apoio dos braços financeiros das montadoras, é a questão do troco na troca. Porque, às vezes, ele não perdeu o carro, mas perdeu a casa. Então, está fazendo com que o carro vire dinheiro, comprando um carro financiado, troca um carro quitado, um carro financiado, adquirindo um carro novo, e isso também faz parte da retomada do nosso segmento, ou até mesmo um semi-novo, e utilize o dinheiro de seguro para salvar o seu negócio, o seu mercado, a sua casa, ou até mesmo algum parente que tenha sido duramente afetado. Então, a economia, por um todo, ela tem muitos vasos comunicantes, e o seguro está sendo fundamental para a retomada disso, independente se o carro vai ser a reposição imediata, mas o dinheiro de seguro do carro está sendo utilizado para gerar economia. Muito bom, importantíssimo esse detalhe aí. Mas agora a gente vai seguindo nesse nosso giro, vamos até a região de Montenegro falar com o Marco Brenner. Diga aí, meu campeão. Diante daquele cenário caótico, começamos a perceber uma mobilização vinda do Brasil inteiro. E tanto de pessoas que se importavam com a situação do Rio Grande do Sul, mas também muito, através das montadoras, querendo saber da real situação e o que realmente elas poderiam fazer por nós. O primeiro momento foi o envio de roupas, ajudas em termos financeiros, geradores, alimentação. Muita coisa foi enviado para que pudéssemos ajudar aqueles realmente necessitados, não só nossos funcionários, mas como todas as pessoas atingidas. houve uma grande mobilização das montadoras para garantirem condições das concessionárias continuarem operando diante daquele cenário muito obscuro. Para a reconstrução do Rio Grande do Sul, teremos de motivar e mobilizar as pessoas. Isso sim será o primeiro passo para que a gente consiga reconstruir o nosso magnífico Rio Grande do Sul, assim como ele sempre foi. Porque eu creio, sim, que é na adversidade que realmente a gente encontra as soluções para todos os problemas. Independente do produto que representamos, motocicletas, automóveis, tratores, caminhões, teremos que dar as mãos e, junto, fazermos a reconstrução do Rio Grande do Sul e, fazendo assim, ele continuar sendo um dos principais estados do Brasil. Essa reconstrução que eu falo, Jefferson, o segmento automotivo do Rio Grande do Sul, quanto representa do PIB? O que movimenta esse segmento? O setor automotivo representa em torno de 5, 5,2% do PIB. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul mais de 18 mil empregos diretos. 18 mil. Empregos diretos e essa é a nossa maior preocupação. Até porque a economia precisa virar e, para a economia virar, você tem que manter o emprego. Ninguém deixa de pagar conta porque não quer. Você só deixa de pagar conta quando você não tem condições. E isso tem a ver com a renda da população, que é o que nós queremos preservar nesse momento. Estamos buscando isso. E também, assim, Brasolim, o que a gente entende do automóvel? Nós estamos brigando por algum benefício fiscal, alguma isenção de impostos para retomada. E também um subsídio na taxa de juros para que o Estado do Rio Grande do Sul... Nós precisamos recompor as empresas e também recompor o comércio. E isso vem muito pelo financiamento. Até porque o automóvel, 50% da venda do automóvel é via financiamento. E esse pode ser o principal incremento para que a gente consiga voltar a crescer ou pelo menos fazer com que a nossa roda gire no setor do automóvel e, com isso, a economia do Rio Grande do Sul. Maravilha! Nós vamos seguindo com o pé no acelerador aqui para ouvir os executivos que movimentam, que falam do setor automotivo. Vamos até Passo Fundo. Vamos falar com o Evandro Silveira. Diga aí, meu campeão. Muito bem. Meu nome é Evandro Silveira. Diretor comercial aqui no Grupo Guaracá. O Grupo possui lojas em Passo Fundo, Ijuí, Vacaria e Veranópolis. As lojas não foram afetadas diretamente. Apesar da grande quantidade de chuva, os impactos foram irrelevantes perto do que aconteceu no restante do Estado, em algumas regiões especificamente que todos conhecem. Agora, o que a gente tem de realidade é o fluxo de loja que foi bastante impactado, diminuiu bastante, apesar de que nos últimos dias a gente já percebe uma retomada de uma certa normalidade, num número muito abaixo, mas, pelo menos, as pessoas estão vindo até a loja. A gente tem a perspectiva, através do apoio da montadora, que se mostrou muito sensível em relação a tudo o que está acontecendo no nosso Estado, já fez algumas ações e demonstrou que vai fazer outras ações também. Por enquanto, numa primeira etapa, tentando preservar a saúde financeira das empresas, mas já sinalizando também ações comerciais para que a gente possa ter a mobilidade de alguma maneira preservada também. Empresas usam o carro como ferramenta, por exemplo, e vão precisar adquirir esses carros em uma condição diferenciada daquilo que seria o normal. A gente também imagina que o próprio governo, assim como vai contribuir para outros segmentos, deve contribuir para o nosso segmento também, porque vai ser necessário formas de financiamento diferenciadas para que a gente possa manter as atividades da empresa. O importante é que a gente deslumbra já dentro desse cenário que a pior parte já passou, a loja já vem retomando a sua atuação normal, inclusive com o fluxo de clientes já se apresentando, visitando e procurando por oportunidades que a gente imagina que vai poder proporcionar com o apoio da montadora daqui para frente. E já que estamos numa região agro, vamos ouvir algumas dicas só, porque o Rio Grande do Sul é muito agronegócio. E o agronegócio, a dica, meus campeões, é só sobre máquinas agrícolas que também foram afetadas. Vejam só que detalhe importante. A primeira dica que a gente traz é relacionada à segurança. As regiões que essas máquinas foram atingidas, elas sofreram muitas modificações geográficas. Tiveram lama, tiveram água, entulho, e tudo isso pode oferecer algum tipo de risco que a gente precisa evitar. Então, ao tentar acessar uma máquina, a gente precisa cautelosamente avaliar a condição em que ela e a região se encontram para que a gente consiga fazer uma intervenção segura sem oferecer risco à saúde. Após a gente acessar a máquina e fazer o resgate dela para iniciar as intervenções, uma necessidade inicial é a gente realizar uma limpeza profunda e minuciosa, entendendo já desde o início o nível de atingimento que essa máquina teve, para que então a próxima fase seja uma fase que a gente já tenha identificado o potencial risco que a inundação ofereceu a essa máquina. No caso de uma inundação mais severa que torne mais difícil a intervenção nessa máquina, já de pronto um concessionário pode ser procurado para auxiliar nessa manutenção. As máquinas podem ter passado por diversos níveis de inundação, então nesse momento é importante a gente entender o atingimento que cada máquina teve, porque essa vai ser a nossa tomada de decisão para entender em quais componentes a gente precisa intervir e quais as atenções que cada componente precisa receber. Muitos dos equipamentos atingidos possuem um certo nível de tecnologia que precisa atenção e a limpeza do chicote é um dos processos que precisa ser executado, verificar conector, pinagens, a presença de lama. Dessa forma, a gente pretende que os equipamentos tenham o correto funcionamento restabelecido, auxiliando os agricultores na reconstrução das suas propriedades e restabelecer a correta aplicação deles no campo. E das máquinas agrícolas, muitos perguntaram sobre as seguradoras, como tem funcionado esse trabalho das seguradoras. A gente foi falar com Adiel Avelar, que é o presidente da Copart, que é uma empresa especializada de auxílio a seguradoras. Veja só o recadinho dele. Rapidamente montamos 20 pátios de emergência pelo Estado, sendo que cinco deles estão na área metropolitana de Porto Alegre. Esses veículos que sofreram alargamento durante as enchentes serão removidos para os nossos pátios, higienizados e processados para uma análise e uma perícia do sinistro. Essa perícia vai classificar os veículos em três diferentes categorias. Um veículo com uma monta menor, pequena, que teve danos menores. Um veículo que teve danos maiores, que são considerados de um dano médio. E os veículos com danos grandes, que não poderão ser recuperados. Com essa avaliação, os peritos classificam esses veículos. Eles são transferidos para o nome das seguradoras. E, posteriormente, nós organizamos os leilões para vender esses veículos que podem ser recuperados ao público. E os veículos que serão utilizados, ou seja, que têm um grande dano, esses veículos serão vendidos para os centros de desmontagem automotiva, para que suas peças sejam reaproveitadas e os materiais, outros materiais, sejam reciclados. Esse processo que atuamos é extremamente importante para o mercado automotivo e seguradoras e para a sociedade. Economicamente falando, quando fazemos a recuperação e o reuso e reutilização e venda desses veículos, ele propicia as seguradoras a mitigar parte dos custos que tiveram com as indenizações. E, assim, eles conseguem manter o custo da pólice de seguro para o consumidor final de uma maneira competitiva. Também temos a parte do meio ambiente. Por quê? Com o reuso e recuperação desses veículos, a reutilização, não serão necessárias a fabricação de novos veículos e novas peças. Com isso, evita-se a emissão de dióxido de carbono na atmosfera, que, quando nós olhamos, é o grande causador dos novos eventos climáticos. E o Zé Luiz está aqui do meu lado, mas olha só esse recado importante, Zé Luiz, da rede de concessionárias Chevrolet, que é o carro blindado com garantia de fábrica. Veja só, veja só que recado bacana esse. Meus campeões para o bem-estar e a segurança da sua família, a dica é a blindagem Premium Protect da Chevrolet. É seu Chevrolet zero quilômetro blindado com garantia de fábrica. A proteção extra que você merece com o conforto e a qualidade Chevrolet. Venha até uma concessionária Chevrolet e confira. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Chevrolet. Zé Luiz, um dos vários serviços que vocês fornecem, né? Sem dúvida. A tendência é que o usuário do veículo cada vez busque mais segurança, né? E não só na questão da segurança onde comprar, como comprar, e sim na sua segurança física da sua família, né? Então, está dado o recado, né? A Chevrolet tem hoje a blindagem homologada, feita pela própria fornecedora da AGM, e o carro chega para o cliente já com todas as garantias, e feita uma blindagem minuciosa com todos os requisitos que a montadora exige. Esse é um ponto favorável na rede. Maravilha. Meus campeões, esse programa é super especial. Agora, o recadinho final aí do Jefferson, do Zé Luiz, porque mostrar para realmente ir a retomada, né, Jefferson? Não sei se o objetivo é esse, né? Mostrar que o segmento está voltando, as opções estão aí, o consumidor pode confiar na rede de concessionárias. Tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes têm a possibilidade de reconstruir um Estado melhor. E nada melhor do que começar pela manutenção da economia, pela manutenção do trabalho e do emprego. Eu falo que emprego também é saúde. E o que a gente tem hoje no setor são promoções das fábricas, as fábricas estão voltadas e olhando para o Estado do Rio Grande do Sul com diferenciais até em relação aos outros Estados. Então, aproveite o momento. O momento é de fomentar a economia no Estado do Rio Grande do Sul. Vamos comprar produtos do Rio Grande do Sul e vamos voltar a fazer a roda girar aqui no Estado do Rio Grande do Sul e as promoções de fábrica estão aí para isso. Boa, boa. Zé Luiz. Muito bem, Jefferson. E é um ponto super importante, porque não só as montadoras, mas também com os braços financeiros estão vindo com bastante apoio a isso, né? Com redução de taxa, benefícios que são, além de redução de parcelas ou condições de pagamento muito facilitadas, também seguros, né? Até então, quem perdeu o carro por não ter seguro, é um momento de repensar na próxima compra o quão realmente é importante. E um ponto que eu não gostaria de deixar escapar é que hoje, nos dias que antecedem essa gravação, a gente já percebe uma leve retomada e mais acelerada no veículo seminovo. Então, a procura, o veículo seminovo, já é uma realidade. O que é uma tendência hoje, pela perda desses carros que vão ser indenizados, eles não virão como fórmula de pagamento. Então, a tendência é muito grande a escassez do carro seminovo. Por quê? Porque o carro salvado deseja que não volte para o mercado, porque pode causar problema para o consumidor lá na frente. Então, as redes de concessionário como um todo estão trabalhando com o estoque extremamente qualificado e a gente já nota que a velocidade de venda está sendo muito maior que a velocidade de captação. Então, isso, como ocorreu na pandemia, na pandemia a gente viveu isso e isso está muito latente na nossa memória. É que a procura do que os seminovos comecem a acelerar mais rápido e que a escassez seja algo provável dentro da realidade do nosso mercado. Dentro disso que você fala, Zé Luiz, eu estava chegando aqui no estúdio e um colega nosso aqui da Band veio me falar que quase entrou num golpe que ele estava comprando um carro usado na internet e aí chegou lá, deu confusão e tal, quase que ele entrou num golpe. Portanto, a dica é o seguinte, vá numa concessionária, numa loja conhecida, numa empresa conhecida, calma nessas ofertas milagrosas que tem na internet. Portanto, meus campeões, muita calma. É o momento, sim, de ter garantias, como vocês falam, né? A quem falar numa necessidade, né, Jefferson e Zé Luiz? E o Cinco Divi está aí para isso também. Ele é o guarda-chuva que engloba todas as concessionárias, são concessionárias autorizadas. Nós temos responsabilidade, tanto com a nossa entidade como com as montadoras. E isso, sim, torna uma venda, vamos colocar assim, mais transparente, mais legal. Concessionária, a hora é agora. Maravilha, meus campeões. Vamos ficando por aqui, neste Banho de Motores super especial, falando da retomada, da reconstrução do Rio Grande do Sul, mas da retomada também da mobilidade em nosso estado. Agradecendo, Zé Luiz. Obrigado, meu campeão. Obrigado, Jefferson. Obrigado. Sucesso sempre. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando. Vamos ficando por aqui. E se você quer nos acompanhar, vá lá nos nossos canais do YouTube, Banho de Motores e o canal Olá Campeões. Nós nos encontramos no próximo fim de semana, aqui na Tela da Banho. Até lá.